Fala, meus amores! Como é que vocês estão? O vídeo de hoje, 3 ações para investir em 2022 do Metaverso. Catoche, é Metaverso pra lá, é um tal de Metaverso pra cá? Só se fala nisso, os investidores, as empresas estão de olho, olho grande. Não é à toa que o Facebook mudou tal nome pra Meta. Agora, antes de mais nada, que eu quero saber, tô te perguntando e responde pra mim. Você aí já investe em ações do Metaverso? Comenta qual ação que você já investe. Agora, tem muitas pessoas que falam, Carol, mas o que é esse Metaverso, esse tal Metaverso? Escutei na internet, vi na internet, escutei alguém falando. Pessoal, o Metaverso é uma realidade física com uma realidade virtual. Então as pessoas podem criar, pra ficar de forma mais simples, criar avatares delas mesmas e não só estarem lá, elas podem participar, elas podem estudar, elas podem se relacionar através do meio virtual. É algo muito inovador. Agora, tem gente que acha muito positivo, tem empresas que vão usar isso pra um lado positivo, com certeza, e tem outras pessoas que acham que isso pode ser viciante, pode ser uma droga viciante, enfim, são opiniões, mas a questão é, todo mundo fala do Metaverso. Eu, inclusive, menino de ouro, se eu quiser, eu boto o Simple lá, você sabe disso? O meu cachorrinho? Se eu quiser, olha, Simple, não sei não, qualquer coisa, pra ganhar dinheiro nós botamos o Simple aí no Metaverso. E tem empresas, lógico, a maioria já tá de olho, e vão continuar falando disso em 2022. Agora, o Metaverso depende muito de alguma coisa que a gente sabe muito bem, que é a tecnologia 5G. Temos que ver como é que vai ficar essa tecnologia, todo mundo sabe disso, o Metaverso depende disso. Agora sim, primeira ação pra você que quer investir no Metaverso em 2022 é ela, que não ia ficar de fora. Disney. Disney, código na bolsa, D.I.S., e que na data de hoje a ação da Disney está sendo cotada a 155 dólares e 73 centos. E lógico que a gente traz o quê? Notícias. Põe na tela essa notícia da Disney. Disney no Metaverso é nosso futuro e faremos dele um lugar mais feliz. Volta pra mim. E se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um like, né, Catochinho? O que é pra você isso aqui? Um like... Esperto. Esperto pra gente saber que você gosta do tipo de conteúdo. Logicamente a Disney não ia ficar de fora. Imagina, Catochinho, que... As pessoas não querem entrar pra ver o Mickey, a Minnie? Ter a relação ali no... Cuidado aí, viu, pessoal? Dirigir com juízo. A Disney, Catochinho, você acha que a Disney não ia pensar nisso? Imagina, a pessoa vai lá, entra no mundo digital, vê boneco, participa das brincadeiras. A Disney de olho nisso, o CEO da Disney muito inteligente, vai usar isso a seu favor. Coloca a foto aí do CEO da Disney, o Bob Shapek. Logicamente que a Disney vai querer criar experiências fantásticas e mágicas no mundo do metaverso. Tem muita gente que gostaria de ir pra Disney, eu nunca fui pra Disney. Eu acho que deve ser incrível. As pessoas vão poder, né, Catochinho, através do metaverso, de repente, participar, ver o parque, os parques, ver as condições. As crianças vão gostar muito disso, a Disney não ia ficar de fora, né? Mas a gente adora trazer o quê? O importante para avaliar uma empresa são os dados, são os indicadores fundamentalistas na tela indicadores da Disney. PL de 141,23, margem líquida de 2,96%, ROE de 2,32%, ROIC de 2,35% E nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 0,52%. E agora vamos falar dela, segundo a empresa, uma gigantesca. Quem que é? Quem? Quem que é, menino? Ruiz. Ruiz. É a Apple, gente. A Apple também não vai ficar de fora essa gigantesca. Sabe o que a Apple tá querendo fazer no metaverso, Catochinho? O quê? Eles estão bolando uma ideia, olha onde vai a cabeça desses gêmeos. Eles estão bolando uma ideia que é tipo de um drive-thru para você reparar o seu celular. Então, ah, eu quero trocar a tela do meu celular. Eles vão colocar peças que você pode trocar ali no mundo virtual, por exemplo, com a... Como fala, Catochinho? Para estudar? Com o manual. Tem coisa... A Apple vai fazer uma revolução, na minha visão, com esse metaverso. Puta, acabei de quebrar o meu chinelo, meu. Se me mexer o meu chinelo, eu compro o meu chinelo. Apple, que também já está desenvolvendo um projeto, Apple Car, que é um veículo inteligente, sem pedais, sem voante. Então, Catochinho, as empresas estão de olho, estão de olho, ó, abertíssimos para o metaverso. Agora sim, na tela, indicadores fundamentalistas da Apple. Seu PL é de 32,47, margem líquida de 25,88, o ROE de 147,44, ROE de 51,70. Nos últimos três anos, teve um crescimento de receita de 11,26. E nos últimos 12 meses, pagou aí, dividendo de 0,48%. Eu só queria te lembrar que é em... Dólar. Dólar, pessoal. E não para por aí, a Apple também está com um novo, também, um novo desenvolvimento de um novo VR. Sabe aquele óculos, Catochinho? Realidade virtual. Você põe? A Apple já está estudando de fazer um melhor ainda, para os jogos. Você acha que o pessoal vai gostar disso aí ou não é, Catochinho? Ah, pode ser uma revolução, hein? Ou seja, tem muito projeto andando na Apple. Ações da Apple na data de hoje, que estão sendo cotadas a 179,70 no código na bolsa AAPL. E aí, você quer saber como investir nessas ações gigantescas do metaverso? Carol, eu quero muito investir na Disney, é impossível. Não é. Dá para investir, pessoal. Através de uma corretora norte-americana, eu uso a Avenue. Tá aí, vamos deixar no primeiro link. Clicou no primeiro link, você já abre a sua conta na corretora Avenue. E ainda, você vai ter uma conta digital americana em dólar, ok? Em dólar. E vai ganhar um cartão de débito. Menores taxas para você comprar lá fora, nos Estados Unidos. Porque os cartões de crédito, Catochinho, cobram caro nas taxas. E cobram mesmo. E muita gente usa cartão de crédito. A Avenue falou assim, ó, vem cá, vou criar um cartão de débito para você com menores taxas. Então, não perde tempo, investe lá fora, que o seu futuro agradece. E a terceira empresa, sem enrolação, mas antes de falar dela, faz o seguinte. Caiu aqui? Cai, Carol. Gostou de mim? Gostei. Vai aqui, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos, criatura que vai passar aí para você no YouTube. Agora sim, terceira empresa é ela, é a Qualcomm. Se você não sabe, a empresa atua aí no segmento de celulares, mas a procura foi forte no setor de automóveis. Além aí de dispositivos utilizados para a internet, como tablets. Agora sim, Catochinho, coloca para mim, por favor, a gente traz notícia. Essa notícia na tela. Qualcomm e Microsoft farão juntas chips para óculos de realidade aumentada no metaverso? A empresa já falou, tá, gente? Que vai personalizar chips para Catoch, unidos aí com software, para trabalharem, né? Para fazer as pessoas trabalharem e se divertirem no metaverso. Não tem jeito. Está todo mundo de olho. Aí a Qualcomm fala, opa, vou me unir com a Microsoft. Potência, não tem jeito. Olha só o que a gente trouxe aqui para vocês. Teve um show em Las Vegas. Ó, eu vou até ler para vocês prestarem atenção aonde vai o negócio. Olha lá. Show em Las Vegas, o presidente executivo da Qualcomm, Cristiane Amon, ou Amon, me desculpa, cadeira, está aqui para você tomar um cafezinho se quiser, disse o seguinte, que as empresas trabalharão para combinar os chips personalizados com o software de que os desenvolvedores precisam para criar mundos virtuais para a galera se divertir e também trabalhar. a galera, você entendeu, menininho? Entendi. Explica para o pessoal. O que ele vai fazer? Olha, eles vão preparar aí a nova era de processamentos com os chips aí da Qualcomm. Chupo, a querida e renomada da Microsoft. Ô, menininho, você está estudioso, hein? Você está de olho, hein, menininho? Esse menininho, o Katachi não perde tempo com essas coisas, ele é esperto. Então, imagina e vai vir, tá, gente? Esquece, metaverso é um tema que vai ser muito falado. Agora sim, na tela, indicadores fundamentalistas da Qualcomm. PL de 23,66, margem líquida de 26,94, ROE de 112,85, que bomba, ROE que de 39,84, nos últimos três anos teve crescimento de receita de 14,08% e nos últimos 12 meses pagou aí um dividend yield de 1,44% em dólar. Código na Bolsa QCOM, que hoje está sendo cotada na data de hoje ação, por 187,23 dólares. Carol, como é que eu faço investir no exterior? Eu não tenho, Carol, 200 dólares, 300 dólares. Não se preocupa, meu amor. Olha pra mim, comece a investir com 15 dólares, 5, 10 dólares, não sei, mas comece a investir. Vai lá, aprende, tá na descrição o link. Agora sim, seguinte, tem um card aqui. Quer saber quatro ações promissoras do metaverso? Seguinte, meu amor, é só você querer. Vem aqui no card, assiste. Quem investe o futuro? E eu sempre vou falar. Vou ao Brasil em inglês. I love you. Um beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.